Alô, Pódio Cristiano de Belo do Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos e são 1 hora e 46 minutos da madrugada de hoje que a gente perdeu até um pouco a noção de que dia é, de que data é, data correta, se eu não me engano, hoje é dia 26, se eu não me engano, e confundindo até a mente, é a notícia que nós recebemos, né, acabamos de receber a notícia há poucos minutos atrás, pelo menos a meia hora atrás, de que a cantora Ludmilla Ferber faleceu, faleceu de câncer, tem lutado de câncer, pelo menos aí, desde 2019, né, e faleceu agora há poucos minutos, não tenho as informações completas, então a gente faz esse programa, um programa especial sobre a cantora Ludmilla Ferber e você vai assistir comigo agora, vamos lá, roda aí. A cantora Ludmilla Ferber nasceu no dia 8 de agosto de 1965, portanto ela faz aniversário dois dias depois do meu, faço dia 6, ela faz dia 8, e ela é natural do Rio de Janeiro, uma compositora multi-instrumentista. Ludmilla ficou conhecida por participar do grupo lá de Brasília chamado Coinonia, junto com Bené Gomes, juntamente com Aldacélia e com Cléber Lucas. Mas no ano de 1996, ela começou com a sua carreira solo e fez sucesso com grandes canções como Nunca Pare de Lutar, Ouço Deus Me Chamar e a canção Os Sonhos de Deus. O single mais recente é o single Novo Começo de 2019, recentemente você pode ver nas plataformas de áudio. Eu tive experiência de conhecê-la, não conhecê-la pessoalmente, de conversar, mas estar presente nos cultos. Quando a comunidade Zona Sul começou ali em Botafogo, várias vezes tive cultos em que ela foi cantar a sua voz diferente das outras, que eu achava uma voz diferente. Eu confesso a você que eu não era consumidor da voz de Ludmilla Ferber, era o que eu tenho um CD da Ludmilla Ferber, mas eu era admirador da voz dela, era uma voz peculiar, diferenciada. A gente não via no público, então, já que uma voz grave, uma voz suave. A sua canção Os Sonhos de Deus foi hits em várias igrejas. Eu mesmo toquei várias vezes na igreja a canção Sonhos de Deus Jamais Vão Morrer. Outras canções também ficaram muito conhecidas no Brasil todo. O legado de Ludmilla Ferber é muito importante para o mundo da música cristã, que nós estamos acostumados. Suas canções e suas composições sempre falavam de adoração, de não importa o que acontecia, de resiliência, de resistência às dificuldades da vida, sem desistir do Senhor Jesus, sem desistir de seguir a Jesus. Os desafios que vocês estiverem enfrentando, por mais dolorosos e grandes e difíceis que estejam sendo, o que você tiver que enfrentar, eu tenho aprendido a ter que encarar, de cara lavada, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus. Ludmilla tinha essa característica nas suas canções, não desista, não pare de crer, não deixe de lutar, não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor, mesmo com câncer, Ludmilla continuou cantando nas igrejas, continuou pregando, a sua fé realmente era incrível, ela nunca perdeu a fé de que ela poderia ser curada. Diversas vezes ela até considerava a possibilidade de ter sido curada. Ela tinha esperança, mesmo diante da circunstância, e isso nos traz um grande ensino pelo fato dela, das suas letras, nas suas canções, tentar nos ensinar algo, algo que muitos até hoje não aprendem, que é, diante das lutas, nós temos que ter esperança, fé e crer no Senhor Jesus Cristo. Ludmilla tinha todas essas características e nós temos que aprender muito com ela, aprender com essa mulher de Deus, com a pastora Ludmilla Ferber. porque de fato, em todas estas coisas que a gente passa, nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer, em nome de Jesus, força e coragem. que ela foi indicada várias vezes a prêmios aqui no Brasil. Ela foi indicada em 2004 com o álbum do ano, ela foi indicada com o melhor álbum de adoração do horror, melhor álbum ao vivo, esse álbum é tempo de cura, no ano de 2004. Também foi destaque do ano, ela também foi a cantora do ano e foi compositora indicada. E nesse ano de 2004, ela ganhou o troféu de melhor cantora solo do ano de 2004. Em 2005, ela mais uma vez concorreu como intérprete feminino, cantora do ano, compositora, canção e regravação, que é a canção maior é Jesus, a maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Ela ganhou, ela venceu o troféu e venceu também como melhor website de cantor solo. Ela, no mesmo ano de 2005, ela ainda concorreu como melhor coletânea, ela concorreu como álbum de adoração e louvor e álbum do ano, do álbum chamado Ouço Deus Me Chamar a Paz. No ano de 2006, ela ganhou um dueto com Mária Maravilha com a canção Vou Continuar. No ano de 2008, ela concorreu como melhor álbum instrumental, melhor DVD, melhor álbum ao vivo e melhor intérprete feminino. Era uma cantora que tinha muitas indicações e você vê como a qualidade dela, a altíssima qualidade das canções que ela cantava, além da sua voz suave e meia. Ela começou ali, ela morava no Rio de Janeiro, mudou-se para Brasília, foi para a comunidade evangélica de Brasília. Naquela época, na década de 80, existiam as comunidades, a comunidade evangélica da de Goiânia e aí tinha a comunidade aqui, Vila da Penha, com o pastor Ari, Caetano, tinha a comunidade, depois veio a comunidade de Botafogo, que se tornou depois comunidade internacional Zona Sul, e comunidade de Honório Gurgel, comunidade de Nilópolis, essas comunidades começaram a crescer no Brasil todo. Todo ano tinha um congresso em Brasília e lá estava a nossa querida Ludmilla Ferber, ao lado de Peber Gomes, ao lado de Peber Lucas e Aldacélia, lançando sucessos que vieram ser cantados nos anos 80 e anos 90 e até os anos 2000. Ludmilla Ferber teve a oportunidade de trabalhar com várias gravadoras aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na MK Publicitar, na Graça Music, e no ano de 2011, Ludmilla lançou o disco O Poder da Aliança, da gravadora Som Livre, e que trouxe participações de vários cantores, como, por exemplo, Fernandinho, Ana Paula Valadão, Aldacélia, além de ter participado do Festival Promessa, junto com David Sácia, Diante do Trono, Fernandinho, Damares, Fernanda Brum, Rédio Danese, Esla, Pregador Lu, no dia 10 de dezembro deste ano, 2011. Em 2018, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão, e ela seguiu o tratamento a partir de 2019 e veio a falecer no dia de ontem, lamentavelmente. Então, esta é uma pequena homenagem à cantora Ludmilla Ferber pelo Podcris. Nós sempre temos nossos encontros com os cantores, com os intérpretes, com os compositores, e não queríamos deixar este momento passar em branco. Muito obrigado à cantora Ludmilla Ferber, e que Deus console o coração dos filhos, dos parentes e da igreja. Este é o Podcris, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigada.